E aí você deve estar pensando, Caísa, a presença das mulheres na igreja, o papel delas é crucial, sendo muitas, muitas as que dedicam as suas vidas ao serviço da missão na igreja. Então é uma coisa assim, ó, pra lá de abençoada. E aí, você gostou da história da Marivane, da dedicação dela? Eu tô aqui, ó, com a Geralda, que também me falou, enquanto a gente tava acompanhando a história ali da Marivane, ela falou, Caísa, eu faço também, eu realizo essa missão lá na minha comunidade. Que lindo, seja bem-vinda, Geralda. Obrigada, Caísa. Bem-vinda, e eu costumo dizer, o filho sempre retorna à casa, as pessoas boas sempre retornam aqui ao pai passar na frente. A gente tá aqui pra matar a saudade, né, Geralda? Verdade. Como que vai a dona Luzia, isso? Vai bem, graças a Deus. Será que ela tá assistindo a gente? Eu acho que sim, ela falou que ia assistir, né, ela deve estar lá em cima da caminha dela assistindo. Ah, beijo grande pra senhora, dona Luzia, que Deus abençoe, proteja cada vez mais. A senhora precisa voltar também no programa, que a senhora já deixou saudade no nosso coração, viu? Muito obrigada pelo testemunho da senhora também, tá bom? Mas, Geralda, me conta, então quer dizer que na sua comunidade, você também é ministra da Eucaristia? Sim. Seu esposo também? Também. É meu esposo. É uma família de fé? É uma família de fé. E sempre foi assim, ou teve algum dia que a Geralda teve que ser firme, vamos, tem que ir? No começo foi, porque meu marido não era muito assim de igreja, né, mas assim, como eu sou, e a gente fez assim, essa nossa missão de trabalhar junto e viver junto, o sacramento do matrimônio, né, com o juramento que nós fizemos, né, então vamos juntos, e ele aceitou o desafio e a gente foi, somos ministro, graças a Deus. Há quantos anos, você lembra? Caísa já tem muitos anos. Muitos anos, né? Muitos anos, Padre Everson, na época do Padre Everson aqui, sabe, que a gente fez a primeira formação de ministro da Eucaristia, e assim daí em diante a gente segue em frente. Olha que lindo. E me fala outra coisa, Geralda, como que é pra você, sendo mulher, viver essa fé e essa confiança, com certeza na intercessão de Nossa Senhora, aprendendo dela, conduzir a família, viver a sua missão na comunidade? Caísa, é uma graça, é a maior graça que Deus dá, né, na vida da gente como mulher, poder estar sempre disponível ao chamado de Deus, porque é um chamado, né? E esse chamado ao serviço, quanto mais eu sou chamada, eu preciso de ser dedicada, né? Quanto mais eu dedico, aparece também vários obstáculos, várias dificuldades também. Mas se Deus que me chamou, é Ele que vai me capacitar. Com certeza. E Ele que vai me direcionar a essa missão. E, Geralda, a palavra de Deus também diz assim, ó, quanto mais a gente é fiel no pouco, Deus vai confiando mais. E aí a gente olha pra humanidade da gente e fala assim, mas será que eu sou capaz? Aí precisa confiar nisso, o Pai Eterno que vai capacitar. Sim. E é verdade, né? Porque se a gente não confiar, porque eu sozinha não sou ninguém, por mim mesma eu não sou nada. É verdade. Né? Mas, com Deus, com certeza, eu faço ser tudo e juntamente com a minha família e com todos que me rodeiam, né? Isso, vai aprendendo. Passando a ser testemunho, ser luz, né? Porque a gente precisa de ser testemunho. Isso. Não adianta nada eu ter fé, mas a minha fé é não ter testemunho. É a ação, né? Isso. E aquela ação, ela parte da minha, do meu testemunho, da minha fé, do meu ir até lá onde precisa de mim. É verdade. Então, nós somos assim, a minha família é assim. Eu tenho isso como raiz, né? Aprendeu da família, da mãe. Aprendeu da minha família. É. Aprendi. Geraldo, e nós estamos unidos. Olha as fotos, Geraldo. Me fala, quem são essas pessoas? Eu e meu esposo, rezando a missão, filha. Olha o padre Federico. O padre Federico fazendo a crisma dos meus catequizandos de crisma. Que lindo. Minha mamãe e minha neta. Olha, que lindo, gente. Eu e meu marido na reunião de casais. O Geraldo, nós estamos unidos ao Papa Francisco, rezando pelas mulheres. Isso, pra mim, o Papa Francisco colocar essa intenção foi mais uma confirmação do quanto a mulher tem um papel muito importante na sociedade. E aí, quando eu falo sociedade, engloba tudo. A igreja, a família. Qual que é a sua opinião em relação ao papel da mulher hoje no mundo? Fundamental. Fundamental mesmo. Porque a mulher, ela... A mulher, por si, ela já trouxe... Eu acho que ela trouxe desde Maria, Eva, né? Quando Deus fez o mundo, o que ele fez o homem? Mas ele achou que o homem sozinho não era capaz. Quem ele criou? A mulher. A mulher é pra ser o quê? Não é pra ser parceira? Pra ser parceira. Não é pra continuar aquela missão, os dois juntos? Pra ir ao mundo maior? Então, a mulher, ela tem uma dimensão de levar a paz, a unidade, né? A palavra de Deus ao mundo. Acho que desde então, a mulher, Deus predestinou ela, sim. Eu vejo assim, sabe, Caísa? E mulher, olhando assim, né? Pra nós mulheres, a gente percebe uma fortaleza muito grande, né? Fortaleza e resiliência. Já viu que a mulher tem mais resiliência do que o homem? Não que o homem não seja capaz. Como seria de nós também sem os homens, né? Sim, sim, todos são essenciais, né? Exatamente. Mas a mulher, ela, geralmente, ela tem mais uma resiliência. Talvez aquele que o homem fala assim, não, isso não dá certo, eu não quero por aí. E já a mulher acha, não, mas dá certo, vamos assim, assim vai dar certo. Às vezes, não agir tanto no impulso, né? Vamos pensar um pouco, né? É desse jeito. Às vezes, não recuo. Você já viu que a gente tem, eu, pelo menos, tenho, me recuo. Quando vem, eu posso me recuar, né? Peraí, vou me silenciar, peraí, vou esperar um tempo. Vou rezar. Não é hora agora, né? Calma. Senhor, Espírito Santo, ó, vem, ilumina, me dê sabedoria. De repente, vem a solução, vem a luz e a gente segue. Segue firme. Sim. Penso eu assim. Não desanima de jeito nenhum. Não, jamais. Desisti, jamais. E você acredita também, assim, que a mulher, ela tem uma capacidade de confiar, de se entregar na experiência, né? Com Deus. Sim. E isso motiva, isso anima muito a gente. A gente precisa hoje fazer a experiência de Deus nesse mundo. Precisa. Todos precisamos, né? Agora mesmo, tive uma experiência na quaresma, ali na quinta-feira santa, às quintas, sextas, sábado e domingo, eu fui para um retiro. Um retiro de silêncio. Olha. Caísa, que experiência ímpar. Mas, anjo, sinceramente. É especial. Como a gente vê, a gente sente Deus falando na nossa vida, você silenciando e deixando Deus falar. Esquecendo o barulho lá de fora, esquecendo as outras coisas e silenciar. Você entendeu? O que é ficar silêncio esses dias? E deixar Deus falar, deixar Deus agir. É muito especial. Gente, mas foi especial, foi a coisa mais bela, não que os outros foram ruins, foram bons também. Mas esse, assim, na minha vida, do silêncio, eu ainda não tinha participado. E falando das mulheres, Nossa Senhora sendo uma mulher, ela nos ensina a importância do silêncio. Sim. Não é? Isso, exatamente. Foi justamente aquilo que levou a gente quanto Nossa Senhora sofreu, quantas coisas, tudo o que ela fazia. Coração, silenciava e guardava tudo no seu coração. Nas bodas de Caná, quando ela foi lá pedir para Jesus agir, Jesus falou, não é a minha hora. Mulher não chegou a minha hora. Chegou a minha hora. E aí ela foi só lá no cerveja e falou, faça tudo o que eles disseram. E pronto, ela não ficou manipulando para acontecer do jeito que ela estava achando que teria que ser, não. Ela soube confiar, silenciar e confiar em Deus. É assim que vai ser e faça isso e pronto. E aconteceu. E aconteceu. Que todas as, que nós mulheres, porque às vezes, você concorda comigo, Geralda, que neste mundo, nós somos seres humanos, nós não somos anjos, de jeito nenhum. Eu sempre falo isso no Pai Passar na Frente. Sim. E aí no caminho, com tanto trabalho, com tanta preocupação, às vezes, se a gente não faz um retiro, se a gente não reza, se a gente não participa na nossa comunidade, se a gente não para na nossa casa um pouco para olhar para a gente, a gente se perde no caminho. E como? E aí, a mulher, ao invés de edificar, a casa, o esposo, os filhos, a comunidade, destrói tudo. Porque fica tudo desequilibrado. Sim. Não é assim? Isso acontece com a gente também. Oh, e como? Não é? Não é como se diz. E não é sempre, não é longe, não, é sempre. Sempre, se a gente não vigiar. É uma vida cotidiana de desafios, da onde te leva a cair. Agora, levantar é que é de Deus. Que é de Deus, isso mesmo. Levantar é de Deus. E a Geralda me falou uma coisa muito importante, que é muito das mulheres também. Não que os homens não tenham, mas as mulheres têm muito disso. Da questão que você falou, sendo ministra da Eucaristia, quando você está lá e você fala para todos lá na sua comunidade, ó, esse trabalho, essa missão aqui tem que ser feita com muito zelo. Sim. Isso é muito da mulher, né? Tem esse zelo, esse cuidado, né? Cuidado. Muito, muito zelo. Uhum. Porque você não está ali fazendo, mexendo com uma coisa. Ali numa coisa, o sagrado. É o sagrado. É o sagrado. Jesus na Eucaristia, né? É o nosso alimento salutar. É aquilo que nos leva a Deus. Ele deixou para nós como alimento. Como que eu não vou respeitar? Pois é. Tem que ter respeito. Tem que ter esse zelo, né, Geralda? E outra é a missão da gente como ministro, né, Caís? A nossa missão como ministro da Eucaristia, ele é além da igreja, de dentro da igreja. É verdade. Ele é a comunidade, ele é levar o doente, aquele que está impossibilitado de vir à igreja, sabe? E a gente chegar no leite da sua cama, na sua cadeirinha de roda, no seu cantinho, você chegar e levar o Cristo para ele, apresentar o Cristo para ele. Gente, isso é sagrado, isso é divino, isso nos enriquece tanto, porque a gente sai de lá, a gente pensa que vai abastecer aquela pessoa, pelo contrário, a gente sai muito mais abastecer aquela pessoa. E você falou uma coisa que eu não deixo só aqui para as mulheres, não, e nem só para os ministros da Eucaristia. A experiência com Deus, de todo cristão, ela não deve se privar, se limitar, só quando eu vou na igreja, não. No mundo, quando eu estou lá, no lugar onde ninguém está falando de Deus. Eu estou lá e preciso ser luz naquele lugar, eu preciso viver também a missão, sendo instrumento de Deus, estando lá. Mas, Caísa, mas eu vou falar de Deus toda hora, assim. Não é falar, não, é a atitude que mostra que você é de Deus. Então, isso é para todo cristão, não é, Geraldo? Todos. Às vezes, eu acabei de falar do silêncio. Não é falando que você vai fazer o outro convencer. Né? Não. É dando exemplo. É o seu exemplo. Isso. Às vezes, no seu silêncio, você chega, faz aquilo caladinho, está precisando de ser feito, o outro... Ué, fez, né? Poxa. Ele vai ficar preocupado com aquilo, vai incomodar. Vai olhar para ele, vai pensar, é. Não falou nada, mas fez. Então, acho isso é muito importante. A ação. O exemplo é importante. É, como exemplo, calado, silencioso, precisa falar, gritar, precisa disso. Não, não, não. Precisa não. E como que eu tenho que aprender isso na vida, minha gente? Tem que aprender demais. Eu também. Todos nós. Todos nós temos que aprender. Todos nós. Ô, Geraldo, mas na sua opinião, para a mulher, tanto na igreja, na sociedade, ela assumir esse papel de liderança, de servir, quais são os principais desafios que a mulher hoje enfrenta? Caísa, muitos desafios. E como, minha filha, você tem, como a mulher fala, né? Dá meu exemplo. Eu tenho uma casa, tenho um marido, né? Eu tenho uma neta que eu não sou mãe dela, mas cuido dela porque os pais trabalham, né? É a missão que o meu filho me pediu, uma mãe, cuida da Alice para mim durante o dia. Meu filho, eu cuido. Ô, alegrinha. Então, eu cuido da Alice, mas eu não posso ficar só aquele mundinho ali, né? Eu preciso fazer aquilo, mas eu preciso sair lá fora. Lá fora também precisa de mim. Sabe? Porque, além de minha instituição, Caísa, eu sou assim, eu sou enfermeira, aposentada, graças a Deus. A gente trabalha em mim. Fiz um trabalho, trabalhei há 28 anos, aí depois me aposentei. Então, desde que eu trabalhei, eu sou conhecida como assim, na minha comunidade, é qualquer hora da noite. Bate no meu portão, liga no meu telefone, Geralda, fulano vai passar mal. Geralda, precisa fazer isso. E até hoje? Até hoje, Caísa. Olha que maravilha. Geralda, eu fui no médico, ele passou soro, né? Na veia e não tem como. Você pode fazer isso aqui pra fulano de tal? Posso. Minha vizinha tá acamada esses dias, a sonda entupiu, a sonda alimentar. Me ligar, Geralda, minha mãe não tem como alimentar, tá entupida a sonda, você pode, mas eu tô indo, sabe? Então, vejo isso, é uma missão além que Deus me deu. Sim. E eu preciso, eu sou chamada, eu preciso ir. E eu quis, foi o que eu quis na minha vida, foi uma escolha. E aí vai rompendo com os desafios. Sim, exatamente. Ah, o egoísmo, eu aposentei, agora acabou, não vou fazer mais recheio com isso, não. Não, espera aí, é a missão que Deus te confiou. Eu aposentei, né, como uma funcionária que eu era, que trabalhei 28 anos, né? Mas não vai deixar de ser enfermeira. Mas eu não vou deixar do serviço. Do serviço. Do serviço. O servi, o servi, o meu próximo. Lindo demais. Então, não deixo. Às vezes, meus meninos até, mamãe, mas você já precisa largar disso, mamãe, vem ficar quieta. Meu filho, não vou, não. Quando eu der condição, eu tô andando e tô fazendo. Eu tô ajudando. Sempre eu falo isso pra eles, e depois, às vezes, eles mesmos precisam, né? Nossa, mamãe, ó, você diz, você diz, mamãe, eu ralei isso assim. Aí, ó, como é que eu vou parar, meu filho? Olha aí. Então, vocês mesmos estão precisando de mim? Então. Que testemunho lindo, viu, Geralda? Pois é, eu faço muito isso, tá? Com muito, mas com muito esmero, com muito carinho, sabe? Gosto de fazer. E aí, quando as coisas estiverem difíceis, porque às vezes tem uma mãe de família lá acompanhando o programa, tem uma mãe que tá lá, ou uma mulher, né, que está lá passando dificuldade financeira, tá passando por uma enfermidade, e aí as coisas não estão muito organizadas na vida, não. Tá no início aí da formação de uma família. Qual o conselho que você daria para essas mulheres, que às vezes as coisas não estão caminhando tanto na paz assim, tá meio turbulenta a vida, o dia a dia, o que você diria para essas mulheres? Pega o seu terço, joelha, vai para o Santíssimo, vai para a igreja, para a missa, e entrega. Porque a entrega, a resposta vem. Porque quem traz é Deus, né? Porque é Deus que nos dá aquela graça, de recebermos aquela graça. E as tribulações da vida, a gente tem que viver elas. É a purificação da nossa alma, nosso corpo, né? Então, é tribulações do mundo. Então, nessas tribulações do mundo, reza o Senhor, entrega, confia, confia. Precisa ser agora também não, Senhor, porque agora eu sei que, né, é a sua hora. Chega, eu confia em Deus. E continua confiando. Ó, gente, contato com a palavra de Deus, contato, Bíblia na mão. Ó, a canetinha está aqui dentro, ó. Poxa, minha Bíblia é toda pescada. E você acha que eu cheguei aqui no estúdio hoje para começar o programa, você acha que a Geralda só trouxe a Bíblia para mostrar aqui? Não, ela estava lá, ó, concentrada, ó, riscando, lendo. Ela nem ia trazer para cá a Bíblia, ela trouxe mais, foi para estudo mesmo. Mas a gente falou, não traz a Bíblia. E ela trouxe, então está aqui, ó, o exemplo. Você pode ter contato também com a palavra de Deus aí na sua casa, que nos ensina demais. Ela que direciona, né, Caís, por exemplo, a missão mesmo. Aonde que está na missão? Aí, Mateus, né, Mateus 28, acho que é 19, né, 19 e 20. Que fala dessa missão. É, todos nós somos convidados a ser missionários, ir ao mundo e anunciar todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pronto, é a palavra. É a nossa, gente, eu acho que é o mais claro da Bíblia. Tem várias passagens, mas essa aí é sem dúvida que é clara. Claríssima do quanto a gente tem uma missão bonita aqui neste mundo. Exatamente. É a resposta ao olhar amoroso de Deus que eu falava lá no início do programa, hein? Verdade. Qual que é a sua missão? Hoje nós estamos falando das mulheres, mas eu quero estender essa pergunta a todos que estão rezando comigo. Qual que é a sua missão hoje? Seu José Alves, eu sei que o senhor está aí acompanhando. O senhor está representando e os homens que estão sempre junto comigo, hein? Seu Jorge Hatz, qual que é a missão de cada um neste mundo? Aí na sua casa, no seu trabalho, todos temos uma missão. Não esqueçam disso. Somos chamados. Geralda, muito obrigada. Eu que agradeço, Caí. Que Deus te abençoe, proteja. E você sabe que aqui a casa é nossa. Então sempre quando tem algo importante ou quer fazer uma visita, pode vir. E traz a mãe. Traga. Então tá bom. Todas elas sim. Dá um abraço. Deus te abençoe mais e mais. Deus te abençoe mais e mais. Deus te abençoe mais e mais. Um abraço. Amém. Amém. Um abraço para o seu esposo. Tá bom? Tá sim. E que a gente se encontre aí pela missão. Hoje, com certeza. Vai com Deus. Com ele. Com ele.